As meninas ficavam doidas por ele, até tinham muitas estalas. Ele negociou na televisão só a imagem dele para ele. E a gente brincava. E ele participou também de muitos shows que eu fiz pelo Brasil. E foi mais tarde que virou o corretor de votos, usando a nova carreira. Mas a Lucia Zanetti fez ele voltar. Voltou ele na internet, voltou ele na rede social. E ele está com todo entusiasmo agora. Eu vou trazer aqui no palco, para vocês receberem com carinho e com aplausos, Jorge Fritma! Tudo bem Jorge? Obrigado pela sua palavra. Se o Elvis tivesse vivo, ele teria completado esse mês, o momento de fazer, se não me engano, 80 anos de vida. E eu gostaria de me lembrar, porque foi o começo, eu sou pré jovem agora. Eu comecei antes da jovem agora. Eu cantava músicas de Elvis, Poeira, Neu Serra, e outros cantores. Inclusive na época do Luiz e de Chaux-Bichard. Então eu gostaria de me lembrar uma música, que foi um grande, um grande sucesso, que deu início a todo esse movimento de juventude, que nós temos até hoje. E aí Amém. 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 Você não perdeu? Da fé! Ou eu, do sério, desistência da mãe? Não perdeu o pique. Traz água! Vamos pegar um pique. Porque agora eu tenho uma boa ferência. Eu gostaria de relevar o meu maior sucesso em minha carreira de pesquisa. Coisinha espuma. Existe uma noite em que eu não posso me nos contar. Te volo pra você e vejo seu jeito e te sorrir e te invadir. É algo que eu não sei que eu não posso me esconder. É algo que eu não posso me entender. é algo que eu não posso me esconder. 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 me esconder. É algo que eu não posso 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 amar você me esconder. É algo que eu não posso me esconder. Mais ou menos. Gostou? Gostou? O que eu não posso me esconder? O que eu quero também? O que eu quero também foi por ele aqui do Tomassi. Tamo junto com a banda no cantinho. O que eu quero. O que eu quero também. O que eu quero também. O que eu quero também. Obrigado, João. Um abraço a vocês. Muito obrigado, Tomassi. Obrigado, obrigado. Um abraço. Vamos tirar uma foto aqui. Juntos na posteridade. Na aniversário da Jovem Guarda. 50 anos da Jovem Guarda. Agora sim eu vou poder pegar uma foto. Daqueles que eu também gosto muito. Que eu estava falando. E por ele. O apelhado do Roberto Carlos. Vou trazer agora para vocês. Que foi o Jorge Brindman. Eu trago agora para vocês aqui no palco. E eu ia amando você. Espero uma nozinha do meu pé. Que você deseja o 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 meu pé. Porque isso também needs do meu pé. кinga. Obrigado.